Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo do vida de esposa pra vocês, só que vai ser um vida de esposa um pouquinho diferente que eu vou falar um pouco sobre a minha vida de esposa. Na verdade eu vou começar lá do início em como eu e o meu marido nós nos conhecemos eu quero falar do momento em que nós nos conhecemos até o nosso casamento, planejamento e tudo mais, tá? Então se esse vídeo ficar um pouquinho grande eu vou acabar dividindo ele em duas partes, então eu vou fazer um vídeo só do casamento, planejamento e tudo mais, tá bom? Então eu vou começar falando pra vocês como nós nos conhecemos, né? Eu queria muito que o Alexandre gravasse esse vídeo comigo mas eu sei que ele é muito tímido e que ele não ia querer gravar, então pra não ficar algo chato eu decidi vir aqui gravar pra vocês até porque a vida de esposa, né? Então é uma conversa entre nós mulheres mesmo, né? Então, eu e o Alexandre, gente, acredite se quiser, mas nós nos conhecemos na internet, pois é nós nos conhecemos pelo Orkut, quem tem Orkut lembra e no Orkut geralmente, quando você entrava aparecia assim, últimas visitas, as últimas pessoas que te conhecem, que te visitaram, né? e daí eu entrei um dia e tinha ali o nomezinho do Alexandre daí eu cliquei, eu sempre clicava, né gente? Eu tava solteira, solteira há mais ou menos um mês mais do que isso, um pouquinho e o meu ex-relacionamento tinha sido muito complicado tinha sido um relacionamento muito, muito, muito difícil então quando nós terminamos, eu me senti livre foi essa palavra, eu me senti livre sabe quando sai um peso das suas costas, assim? um elefante que tinha nas minhas costas, saiu, assim então eu me senti livre foi triste, foi difícil, é claro, porque todo fim de relacionamento é independente da pessoa que seja, é mas assim, eu me senti muito livre então é claro que eu estava abertas, né? abertas, assim, para novos relacionamentos assim, eu me senti um pouco com o pé atrás até porque as minhas amigas falavam muito assim vai com calma, aproveita, não se prenda novamente pensa muito bem antes de começar a namorar porque você viu como é que foi, né? então eu pensava muito nisso a minha mãe sempre me deu muito conselho sobre isso também daí eu vi que ele tinha me visitado lá que o Alexandre tinha me visitado daí eu cliquei para ver e eu olhei assim, era bonitinho e tal mas o que me chamou mais atenção é porque nós tínhamos muito amigos em comum e todas as pessoas que nós tínhamos em comum eram pessoas da igreja era assim, eu acho que eu acho que tinha umas oito, nove pessoas e eram todas da nossa igreja então eu pensei assim ah, ele deve ser da mesma igreja que eu, né? só que como o Assembleia de Deus é muito grande e em cada bairro tem uma congregação diferente provavelmente ele não era do mesmo bairro que eu então ele congregava em outra igreja, né? em outro bairro, né? eu peguei e decidi adicionar ele super normal, assim, adicionar, né? porque eu queria alguma coisa, né? daí tá, passou eu não tinha internet em casa eu só olhava a internet no meu trabalho daí eu fui pra casa e tal no outro dia, quando eu voltei ele tinha me mandado um comentário daí o comentário, ele ficava oculto no Orkut, né? não era todo mundo que podia ver daí ele colocava ele colocou bem assim, eu lembro até hoje é... ai, que bom que você me adicionou agora só falta me adicionar no MSN colocou o e-mail dele eu disse, ó, tá, né? vou adicionar daí copiei, adicionei ele no MSN e tal só que assim, como eu não tinha internet em casa eu não entrava todos os dias eu entrava bem pouco daí, eu lembro que naquele mesmo dia eu entrei no finzinho da tarde assim, no... no serviço do meu pai daí eu entrei e ele já tava gente, eu entrei e ele já veio falar comigo daí eu não gostei de cara assim, isso foi em novembro eu não gostei de cara gente, eu achei ele assim muito galinha, sabe? porque eu entrei ele primeiro fez um questionário sobre a minha vida perguntou tudo que vocês possam imaginar e depois no final ele disse, ah, me passa o teu telefone pra mim te ligar pra gente sair deu assim, como assim? o garoto nem me conhece nem nada não é bem assim daí eu peguei e não passei, sabe? daí no outro dia ele veio falar com... ele veio falar comigo me convidando pra almoçar porque a mãe dele tinha ido viajar ele tava sozinho queria almoçar comigo daí eu achei também muito galinha, sabe? eu achei assim, muito em cima sabe? já, assim daí eu peguei nem falei mais com ele tipo, ele me chamou mais uma vez na minha cena e eu nem falei com ele deixei ele no vácuo assim, não quis falar com ele porque eu achei galinha demais e principalmente os moços da igreja minha mãe sempre fala assim que a gente tinha que cuidar muito porque na igreja independente se você sai pra jantar pra fazer um lanche pode não ter acontecido nada mas a igreja inteira vai saber vai todo mundo ficar falando de você e principalmente ele vai falar de você se não deu certo ele vai falar de você pra todos os amigos dele pra todos os homens da igreja que você conhece daí o que acontece muita moça fica com vergonha de ir na igreja depois por causa disso então eu fiquei muito com o pé atrás e não saí não fui nem nada desse tipo até porque eu soube que ele era da sede da minha igreja, né? e daí é mesmo que dá medo porque sede é tipo o point da igreja assim, daí eu fiquei com o pé atrás não fui não quis saber dele não saí com ele daí passaram alguns meses em dezembro eu saí de férias fui pra minha avó foi muito gostoso foi muito legal fui eu e minha irmã quando eu voltei em janeiro eu conheci muitos rapazes assim, nesse meio inteiro alguns pela internet também outros na praia né, tudo mais e eu vi assim que, nossa gente como o mundo é, né? como os guris do mundo são, assim daí eu vim assim eu voltei pra minha cidade meio que já assim bem cheia, sabe? bem de saco cheio daí eu tava meio que de saco cheio assim, de homem sabe? de como a cabeça do homem é e tudo mais daí eu entrei no MSN um dia e o Alexandre tava lá e ele me chamou daí eu resolvi falar com ele daí eu vi que ele tava completamente diferente diferente, assim mudou muito a cabeça dele sabe? não veio falar comigo de querer sair nem nada desse tipo pelo contrário super educado super querido sabe? até pedi desculpa pelas outras vezes que falou comigo e tudo mais daí eu falei com ele também sobre isso falei que eu tava precisando reacender a chama de Deus em mim, né? que eu precisava de toda uma reestruturação de Deus que eu tava me sentindo um pouco afastada eu acho que foi por causa do término do outro relacionamento que eu me senti livre demais daí quando a gente se sente livre demais geralmente a coisa não é boa, né? daí eu conversei com ele a gente conversou muito assim, foi muito legal muito legal e ele não me convidou pra sair nem nada só pediu meu telefone a gente trocou o telefone a gente começou a conversar por telefone por mensagem ele me ligou algumas vezes eu ligar pra ele assim, a gente começou a se falar isso, gente foi no início de janeiro é, no início não no meio de janeiro assim depois do dia 15 de janeiro daí a gente começou a se falar todos os dias e foi muito legal daí quando foi dia 24 de janeiro a gente decidiu se encontrar eu tava com muita dor de barriga naquele dia eu tava muito nervosa porque eu tava com muito medo de assim de não dar certo sabe de ele ir lá me conhecer me achar sei lá meio sei lá meio mundana sabe mas eu fui decidi fui encontrar com ele daí chegou lá foi super legal a gente foi numa sorveteria nos conhecemos mais a gente não ficou nem nada só só conversamos mesmo sabe e durante toda noite que a gente conversou e tudo mais eu tava ainda me sentindo insegura sabe porque sei lá as moças da igreja geralmente assim muita gente que é da Assembleia de Deus tem aquela coisa assim de não usar calça e eu tava de calça no dia porque eu tava trabalhando e eu uso calça no meu dia a dia super normal pra mim uma blusinha de alcinha porque dava muito calor e em algumas igrejas isso é super natural e em outras não então eu não sabia como é que era a família dele porque isso é muito familiar mesmo mas foi super gente foi super tranquilo nada do que eu imaginava assim que seria eu coloquei muito pavor mas aí a gente se encontrou no domingo daí quando eu cheguei em casa ele mandou uma mensagem super fofa dizendo que a mãe ia conhecer que eu era muito melhor do que ele imaginava foi super lindo daí eu lembro que eu me tranquilizei assim daí a gente se encontrou de novo na quarta-feira a gente saiu pra ir no cinema também a gente não ficou nem nada naquele dia a gente só pegou um na mão do outro durante o filme mas a gente não ficou nem nada depois a gente saiu na sexta-feira daí na sexta-feira a gente saiu pra jantar e daí foi onde a gente deu o nosso primeiro beijo foi super romântico assim foi super lindo daí depois disso a gente começou a se encontrar mais algumas vezes e tudo mais daí a gente decidiu no dia que a gente deu um beijo pela primeira vez ele antes de me dar um beijo ele perguntou se eu gostaria de se eu tava gostando de conhecer ele se eu queria conhecer ele ainda mais daí eu falei que sim daí a gente decidiu começar a orar é a orar sim começar a orar e pedir pra Deus ó Deus se não for da tua vontade que aconteça que aconteça alguma coisa que me decepcione ou que decepcione ele pra esse relacionamento acabar porque existem várias formas de Deus falar com a gente às vezes a gente não nota né então foi isso que eu pedi pra Deus pra que ele me decepcionasse ou então eu decepcionasse ele e não desse certo antes de a gente começar a namorar já enquanto isso a gente ia se conhecendo daí no dia 18 de fevereiro ele me pediu em namoro foi super lindo ele mandou um buquê de rosas pro lugar onde eu trabalhava com 12 rosas uma de cada encontro nossa daí tinha um cartãozinho falando sobre aquele encontro primeiro encontro segundo encontro tudo mais daí tinha uma décima terceira rosa e era uma rosa falsa né que ela abria e tinha a nossa aliança dentro super lindo super lindo e daí foi onde a gente começou a namorar nós namoramos um ano e meio foi um namoro muito bom muito gostoso eu me dei sempre me dei super bem com a família dele ele com a minha sempre foi assim uma relação muito gostosa de acima de tudo muita amizade quando a gente fez o que uns 5 meses de namoro uns 4 meses de namoro mais ou menos o Alexandre já me pedia em casamento assim na brincadeira sabe daí eu sempre falava pra ele que não você tá louco daí depois eu até aceitei sabe depois de uns 8 meses de namoro eu já comecei a aceitar daí a gente sempre conversava assim que a gente ia esperar um ano porque a gente se via quase todos os dias a gente se via o tempo todo só que a gente realmente queria que um conhecesse o outro por completo sabe que a gente tivesse certeza disso então a gente falou que a gente ia esperar no mínimo um ano antes de começar a falar sobre isso né daí quando fez um ano e meio de namoro depois de um ano a gente já começava a ver apartamento e tudo mais sabe ver várias opções pra gente casar só que daí a gente percebeu que não era tão fácil assim casar principalmente pelo dinheiro né pelo valor assim porque não é fácil primeiro comprar algo e em segundo lugar manter uma casa então a gente viu muito o nosso valor eu pagava a faculdade o Alexandre também tinha as dívidas dele né daí a gente pensava muito sobre isso e a gente começou a orar em prol disso a gente fazia uma campanha na igreja de toda sexta-feira às 11 horas da noite tinha vigília daí a gente ia e orava e intercedia por isso sobre vários outros assuntos e um deles era isso o nosso casamento né pra que Deus arrumasse as coisas organizasse as coisas pra gente casar pra que Deus achasse a solução pra nossa vida bom e daí a gente começou essa campanha de oração pra Deus prover todas as coisas né e tudo aconteceu gente o Alexandre conseguiu uma vaga né no que ele é formado pra uma cidade que a gente nem conhecia chamada Atalanta e era uma cidade no interior do Alto Vale aqui do nosso estado né de Santa Catarina e ele olhou viu a vaga ele viu num site anunciando assim e o salário era muito bom daí eu lembro que ele foi ir no meu emprego no horário do meio dia e eu tava fui pra pegar o meu almoço assim né daí ele falou pra mim assim eu encontrei a vaga tal 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 se eu fizer eu passar tu casa comigo? bom pessoal então esse foi um pouquinho de como eu e o meu amor nos conhecemos eu separei aqui algumas fotos pra vocês conhecerem um pouquinho do nosso relacionamento do início do nosso relacionamento do nosso namoro foi um namoro muito bom foi um namoro muito abençoado por Deus nós brigamos bastante nesse um ano e meio de namoro mas isso pra mim foi ótimo pra que ele pudesse me conhecer e eu pudesse conhecer ele então hoje cada um sabe quando o outro tá chateado quando o outro tá brabo quando chama pra conversar eu já sei certinho o que ele vai falar então o namoro realmente é uma época pra gente nos conhecermos pra um conhecer exatamente o outro saber com quem você tá se relacionando então foi um namoro muito bom um namoro de muitas descobertas de muitos sonhos compartilhados e muito abençoado por Deus então eu espero muito que vocês tenham gostado e eu vou continuar contando a nossa história no próximo vídeo um grande beijo e que Deus te abençoe e que Deus te abençoe Obrigado.